Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém fiança para suspeito de envolvimento com o grupo que furtava combustível de oleodutos da Petrobras Por não vislumbrar flagrante ilegalidade que justifique o deferimento de liminar durante o regime de plantão judiciário O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em recurso em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Que fixou em 30 mil reais a fiança imposta como condição para que um preso denunciado por associação criminosa e receptação qualificada Possa responder ao processo em liberdade O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o suspeito Sustentando que ele teria envolvimento com os crimes de uma organização especializada em perfurar oleodutos da Petrobras para furtar combustível O acusado teve a prisão preventiva decretada em 2020 No ano seguinte, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas Entre elas, a exigência de fiança de 50 mil reais Valor posteriormente reduzido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para 30 mil reais No recurso submetido ao STJ, a defesa pediu liminarmente e no mérito o afastamento da fiança ou a sua redução Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o caso não se encaixa nas hipóteses de atuação do tribunal no plantão judiciário Além disso, o ministro avaliou que a medida liminar requerida se confunde com o pedido principal do habeas corpus Devendo por isso, aguardar o pronunciamento definitivo do órgão colegiado competente No caso, a quinta turma No caso, a quinta turma